Meu nome é João Saad, eu sou extensionista do projeto de extensão Torre de Babel, Biblioteca de Letras da FRJ. Minha recomendação de hoje é a série Dark, criada por Baran Bodar Janty Fries. É uma série de ficção científica e suspense alemã que foi ao ar entre 2017 e 2020, produzida pela Netflix. A série é passada em uma cidade alemã fictícia chamada Winden, onde acontece o desaparecimento de uma criança e as investigações sobre o sumiço pelos protagonistas Jonas, o pai da criança e a chefe de polícia, resultam na descoberta de uma espécie de portal em Winden. O que parecia ser uma investigação policial logo se transforma em uma loucura, envolvendo viagens no tempo, realidade paralela e uma luta constante para evitar ou preservar um ciclo apocalíptico. Sem entrar em spoiler sobre as causas, o que eu quero falar é o que a série tem de especial para mim. São paradoxos temporais e a ideia de predestinação. Imagina o seguinte cenário hipotético. Você constrói uma máquina do tempo e leva a coletânea completa de William Shakespeare para o autor em 1600. Porém, quando você chega lá, você não acha o autor em lugar algum. Ninguém ouviu falar de um William Shakespeare. E você decide, frustrado, deixar os livros lá mesmo e volta para casa. Porém, a coletânea de Shakespeare ainda existe, senão você não poderia ter levado para lá. Então o que levanta a pergunta, quem é William Shakespeare que escreveu a obra em primeiro lugar para você poder levar? É esse tipo de pensamento paradoxal, cíclico e bizarro que é constante em Dark. Além disso, a família e herança é uma questão trazida o tempo todo em Dark. Os personagens têm ligações secretas entre si, inesperadas, e algumas famílias a gente pode tratar como se fosse uma facção, com facções rivais em outras famílias seculares. A trama caminha lentamente para um cenário apocalíptico, completamente absurdo, cheio de reveravoltas e confusões. De alguma forma, por mais caótico que seja, a história se fecha e faz sentido total. É uma ficção científica criada com muito cuidado e perfeição. O que fica aberto em Dark são perguntas filosóficas sobre a natureza do tempo, da realidade e da existência humana, que vai de acordo com o espectador interpretar. Eu recomendo Dark, por mais confuso que possa parecer, e é mesmo confuso, faz sentido no final e vale a pena a atenção necessária. É muito legal. Obrigado. 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 Obrigado.